Bom galera, eu sou o Francisco Luciano, mais conhecido como Luciano Revira, sou da equipe A especialidade veio do Jiu Jitsu, Muay Thai, MMA, se tiver trocação, vou trocar, se tiver lá para o chão, vou levar para o chão E aí, vou descer a porrada e o chicote vai estar lá Está aí a apresentação do Eduardo Souza Vem para o queijo O atleta Luciano Revira Que vem aí Que vem para o queijo, ele quer dar peso pesado Golteam Deputador aí de 26 anos 1,83m, coisou 77kg Recebe ali O carinha do público Entra com a camiseta oficial ali do Super Heroes 3 A ex-belíssima camiseta Feita aí pelo staff Do Super Heroes 3 O Leonardo Arcanjo Também o Anderson Gray Com o André Bicudo, presidente do Super Heroes Estão todos aí de parabéns pelo trabalho Por toda a organização do Super Heroes 3 E que o Terra transmite Ao vivo, direto do Via Marquês Francisco Adeilton A expectativa aí Pela luta do Luciano Revira Que é vereador professor Adeilton Que é o Taneira no Ceará Valeu O vereador Adeilton Que acompanhando a transmissão do Terra Comandar a festa Balança o esqueleto de toda essa galera Com o meu deus Fernanda, Keliana e Antônio A Zerral Estamos na torcida Luciano aqui em Itajaí Fernanda Ian Zerral E Vitória Juan Valeu Tiago Paiva Elogiando aqui a luta anterior do Sarate ainda Valeu, valeu Tiago E aí o Revira Com muita torcida também Alguns fizeram Um vai morrer pra ele aí É, o Revira é um atleta experiente No Jiu Jitsu Seu forte é a luta de chão Vamos ver como ele se comporta aí Contra o Eduardo Souza da Rato Team Com o atleta do Muay Thai Duelo de estilos agora aqui no Octógono do MMA Super Heroes Muito bem, vamos agora Acompanhar O adversário do Luciano Revira O Eduardo Souza Meu nome é Eduardo Lima Tenho 30 anos Sou atleta da Rato Team E vim pra vencer O adversário do MMA Tá pedindo trocação E é pra isso que eu vim É vim pra derrubar na pancada Eu tenho certeza que Eu não vou decepcionar Vai ser uma vez de vitória minha Muito bem, tá aí a apresentação do Eduardo Souza Que vem pra essa luta reserva Vai encarar o Luciano Rebeira Que já está no Cade Do Super Heroes 3 Aí, Eduardo Souza Atleta da Rato Team A dor de 30 anos Pesou 77 Ele tem 1,85m E já tem 1 vitória Paulistão Nasceu em São Paulo Capital E recebe também o carinho Da torcida do Via Marquês Via Marquês Lotado É verdade, Salomão Muita gente aqui na Arena Aqui na Barra Funda Em São Paulo E lá vem o Eduardo Souza Até está experiente na trocação Abraçando agora Seu mestre Rato Junto com toda a equipe aí E... Como eu já tinha falado antes É um duelo de estilos Vamos ver agora Quem que vai levar melhor Se vai ser o Rebeira Colocando pro chão Ou o Eduardo Não faltando em pé Legal, olha Um abraço pro Daniel Daniel Radael Tá dizendo que chegou aqui agora Valeu Curte bastante o MMA Um abraço pro Daniel O Bruno Paiva Olha, logo menos Aline Sathelmeier Daqui a pouquinho, hein Tem a Sathelmeier No cage do Super Heroes 3 Quebrando tudo Ela manda aqui um off O Eide Takamoto Pedindo pra gente mandar Um abraço aí Pro federado Tá dado então um abraço pro federado Tá aí no cage O oficial é o... Eduardo Souza Que vai com detalhes vermelhos aí Na sua luva E já no centro do queijo Gustavo Ribeirão Pra anunciar Mais esse confronto Pelo Super Heroes 3 Mais uma luta valendo Pelo reserva do Grand Prix Até 77 quilos O peso meio médio Do lado azul Ontem na pesagem oficial 75 quilos e 800 1 metro e 83 de altura 28 anos 28 anos Cartel Como iniciante Ele é de Altaneira No Ceará Luciano Luciano Revira É o anúncio do Luciano Revira Pelo Gustavo Ribeirão Agora o anúncio No corner vermelho Ele quer da equipe Ratotin 30 anos 77 quilos 1 metro e 85 Ontem na pesagem Oficial Ele Marcou 76 e 200 Cartel Com uma vitória Nenhuma derrota É daqui De São Paulo Capital Paulista Eduardo Souza Árbitro Bruno Fugaça Está aí a torcida Grande do Eduardo Souza Que Virá aí com os detalhes Vermelho na luva Luciano Revira Com detalhe azul É a quarta luta da noite Para você que se liga Para você que se conecta No TR Em todo o Brasil E participa Interact Com a gente também Durante todo o evento O Bruno O Bruno Fugaça Será o árbitro Já chama a atenção Ali dos dois atletas Ele autoriza Valendo Começa a quarta luta da noite É a luta reserva Do GP Masculino O Grand Prix Que nos remete ao Pride Ao início do UFC Das lutas de MMA Onde a gente tinha Mais de uma luta Por noite Exatamente Solomão Na época Os atletas Faziam até 3 4 lutas por noite A gente vê agora No começo desse combate O Eduardo Solta Com um combate Canhoto Já entrou a primeira Já entrou bem ali O... O outro já caiu É... Passou a guarda A posição muito dominada Ele tinha que ir pra cima Aproveitar a raspagem Médio Muito grande de jiu-jitsu Mas parece que ele cansou O... O Eduardo Souza Tem um triângulo ali também Fim do primeiro round O primeiro round O primeiro round muito técnico No começo desse round Ele conseguiu desequilibrar O... O... O Revira Com um bom soco Ele passou boa parte do round Por cima O Revira É... Acabou conseguindo raspar Algumas vezes Só que o Eduardo Por ter conseguido Esse... Esse knockdown aí Pra mim ganhou um round Round bem mono É... Os dois agora Devem voltar Pra tentar Pra tentar Vencer o combate Vamos ver se eles vão conseguir Vamos ver se a gente vai ter Um knockout Uma finalização agora Olha um abraço Para a Zuleide Ferreira O Raul já vai dar a opinião dele Ele tá na torcida aqui Pelo Luciano Anderson Labradoras Zuleide O Daniel Radael Tá pedindo pra mandar um abraço Pro Dada Radael Que é o pai dele Que curte bastante o MMA Aliás ele tava por aqui já O Dada Radael Tava aí comentando Eu falei o nome dele E aí Raul Quem que levou a primeira pra você? Quem que levou esse primeiro round Pra você Raul? Ah pra mim o Eduardo Lima ganhou Ele conseguiu um knockdown No começo do round Depois a luta voltou em pé E ele conseguiu mais uma queda Mas acabou bem cansado Vamos ver como vai o segundo round agora Muito bem Início do segundo round Pra você que se liga Pra você que se conecta no terra Em todo o Brasil Tentou aí o chute frontal O Eduardo Souza Protegeu bem aí o Luciano Revila E já foi pro chão De novo no braço Aí quer levar o braço E embora hein o Luciano Revila Quer levar o braço E o Eduardo embora Vai levar pra casa Agora ele consegue encaixar Ele derrubou errado de novo E fechar esse triângulo A queda Teve efeito A queda Mas ele tá caindo totalmente errado Já dentro de um golpe de finalização ali Tem um triângulo ali Agora o outro raspou E continua com o golpe encaixado E batendo Segurando ali o braço Já avisou ali Já pode segurar a luva Tava segurando a luva Tem a chave de braço americana ali Que ele pode tentar também Tudo isso porque Uma queda mal executada Tá com o triângulo encaixado Tá fazendo pressão ali Do Luciano Revila O Eduardo Souza vai sofrendo ali embaixo Mas tem realmente Segundo o Raul Você vê ali o braço direito Tava exposto Agora não mais Mas poderia trabalhar As americanas É agora ele abraçou a cintura Do outro atleta Ia pra aumentar a pressão No triângulo ali E ele pode conseguir A finalização ali Porque a perna tá em cima Do rosto também Isso prejudica Mas ele saiu Saiu Guerreiro Caiu na guilhotina Eduardo Souza Caiu na guilhotina Mas não Conseguiu escapar E já vai pras costas aí O Luciano Revila Vai castigando No chão Pelo menos Do jiu-jitsu puro Luciano Revila Tá melhor aí No chão É a chance que ele tá tendo aí O outro atleta Eduardo Lima Tá derrubando errado E já caindo Dando o pescoço Dando as costas Nesse caso agora Ele deu as costas O outro precisa fazer O gancho ali das costas Pra dominar melhor A posição E aí sim conseguiu Matar leão Que é o golpe Apertando o pescoço Passando o braço Pelo pescoço Do outro atleta Conseguiu agora Agora Parece que vai bater Fez o gancho Estrangulamento ali No pescoço Tá sentindo Vai botar pra dormir Se não bater Vai dormir Bateu Fim de luta Vitória Sensacional Galgo Luciano Revira Desce a mãe dele Deu pra ler Fazer a leitura Labial ali Do Luciano Revira Vitória maravilhosa Sensacional Por finalização No estrangulamento Lucas Lúdicos Grande vitória do Luciano Revira Mostrou um jogo de chão Muito refinado Conseguiu colocar o gancho Conseguiu encaixar a finalização Tá de parabéns aí Passou o primeiro round Muito tenso ali Depois do knockdown Mas bela finalização Belo matar leão Tá aí né Se precisarem de alguém Pra substituir na final do GP Luciano Revira é o nome Luciano Revira Vai ficar distante Pai né Se alguém Se machucar aí Na outra semifinal O Sarat Parece que tá tudo bem Mas se o Sarat Ou um outro O oponente aí Se machucar Vem aí o Revira Vamos lá com o Gustavo Ribeirão O curso oficial do vencedor Luciano Revira Aí ó 28 anos Agora aparece um unzinho Ali no cartel dele Agora é Romão Laurito Com o profissional Romão Laurito vai bater um papo Com ele o Raul já analisa Vamos com o Romão A tua estratégia era essa Levar pro chão E finalizar No jiu-jitsu Você já vinha tentando Um triângulo invertido Mas o batalhão que deu certo Eu faço o que Meu mestre irmão manda Eu não vim com nenhuma estratégia E fiz o que tava escrito E o que Deus quis Primeiramente eu agradeço a ele Segundo a minha família E a Deus Sem dúvida né Quero mandar um abraço Pra minha mãe Falar que Ela mora aqui ó E eu só tô hoje aqui Por causa dela Que ela é uma mulher guerreira Quero mandar um alô Pra minha galera Lá no Ceará E a Altaneira Eu amo todos vocês E é isso aí Tô aqui representando todo mundo Os pesos pesados Gold Team Academia Sydney É isso aí É isso aí É tudo nosso Luciano Você fez a luta reserva Do GP até 77 quilos Se precisar Tá pronto pra outra Só se for agora O Luciano Revira Tá aí E o Luciano Revira Vai ganhar Mostra aí O presente do patrocinador A Jamba Das mãos da Jaque Tchau 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 Tchau